Epa! Ambo! Não comi meu elogio! Epa! Não comi meu telefone! Não comi meu computador! Sempre não assim como você Esta viva dentro do mundo de comedia Esta teatrica e falso A ver? A ver? Não, não, não Não, não, não Esta é Esta é Esta é egocentrismo Ou esta teatrico e falso Significa que esta um gado de comedia Esta ganha parte de sua Patologia, tá? De sempre inventar uma história Rondou com a passei Que é teatrico, significa Que tu vai botar teatral Que é botar comedia Sempre botar Bota víctima, sempre botar Kiko E o que acontece com ele? Ante esta falso E não esta confiável Falso significa Inconfiável Quando é falso Tu és inconfiável Porque não pode Baitar as palavras Mas sempre E tem uma coisa assim Esta ganha Esta ganha, mas não Falso significa que não esta leal Tampouco Esta leal Esta Epois a gado na caia Egoísta Esta é a gado na caia Então esta falso Ante falso significa também Que esta Envidioso Ante pensa que esta Jealous Ropi a luz Do que esta narcista E não esta permitindo Más Mio Ni mes Mio Esta Eme se te sonha mais bonita Eme se te sonha mais sabi Eme se te sonha mais Mio Eme se te é Mio Eme se te é Mio Presenta Eme se te sonha mais E Mio Mio Esta Esta vira como consequência Desfez Eme se te sonha mais 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 Surreale Lepare A frustração e se trântese. Tchinh, tchang, porque ninguém é que 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 é chequeiro. Foi chiquito. Foi com isso. Quem está isso a pessoa tem que me ajudar não para não dar a você é louco. Você está sendo enfermo. Você está nos resultados de um sociopatório na comunidade. Agora ninguém é que 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 é isso, você está presidente de organização. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui para ir. É para matar mesmo. e não é aquela que você vai é aquela parte da sua patologia da sua maldade, enfermeza você segue? outro exemplo da sua patologia você vai ver que não sei também não tem visto low threshold for discharge of aggression irresponsabilidade não tem visto que tem um que é uma chamada? chamada, boa noite boa noite estou escutando um programa aqui que eu vou falar com a roupa de logica, etc eu faço uma pessoa e o que eu faço é que eu faço uma pessoa precisa assim então eu faço uma pessoa que eu tenho mais forte que eu conheço de minha vida não tem nada, eu sei, eu estou aqui mas eu posso ajudar outro veterinário aqui para vir aqui eu faço uma pessoa que eu tenho que falar aqui mas eu faço uma pessoa que eu tenho que falar aqui o que é o que eu tenho que falar há esse último tempo então não tem gente que eu tenho que falar cerca de a pessoa que eu conheço assim quanto eu tenho que falar então eu também não conheço a gente mas mas sua maneira de expressar, sua maneira de papia, mas realizar com esta roupa cerca de gente como a conhecer, com a maneira que vou estar explicando aqui. Sim, conhecer, devido dizer, tem maneira que me conhece assim aqui, mas não é essa maneira, quase igual do que vou estar contando aqui. Dizem-me o que é revisado. Digo dizer, você gosta ou não, mas tem um mais, mais ou mais perigoso com o Digo dizer. Querê-me, querê-me. Eu vou virar e na final da minha explicação, eu vou identificar e compreender. Ok, mas é bom, então, siga. Eu tenho razão, sim. Ok, bom. Bom.